E aí gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar dos novos iluminadores compactos da Duda Fernandes Vou mostrar eles aí bem despertinho pra vocês E aí Vamos ver o que o site fala O vinho pra causar é mais puxado para o champanhe Ele é um tom neutro Na verdade ele não puxa nem tanto pro dourado e nem tanto pro rosado Por isso o champanhe, né? Que é esse meio termo E o vinho pra brilhar é um tom dourado maravilhoso E achei também um tom dourado mais claro A Duda também tem o Maravi Bronze, né? Que é um iluminador pra peles mais escuras Que já é da linha antiga dela Eles tem 8 gramas cada E custa R$32,90 Mas não sei se vocês sabem, se vocês não souberem, estou avisando O site da Arela, todos os lançamentos da Duda estão com 30% de desconto E aí está saindo por apenas R$23,03 Gente, tá muito barato Eu estou muito, muito, muito feliz com esse lançamento desses iluminadores Vocês sabem que eu sou o fã número um dos iluminadores Que eram da Kumarina E eu até evito de usar Porque, né? Não existe mais Então se acabar, acabou E aí quando a Duda lançou esses dois aqui Nossa, eu quase gritei Pulei Porque, assim, é muito parecido com os da Kumarina Bom, ele tem uma textura mais aveludada, mais soft Que é uma das minhas preferidas E é também a mesma textura Praticamente, né? Muito parecida dos iluminadores da paleta da Ana Paula Marçal Que eu já falei pra vocês Que é a minha paleta de iluminador preferida Nacional Então, assim, eu amo essa textura de iluminador E o acabamento dele É o acabamento que eu amo Que é o acabamento molhado Que é o acabamento espelhado Ele é totalmente cintilante Não tem nenhuma partícula maior de brilho Então, gente Perfeito Sem defeito Duda arrasou Aqui na composição Fala que tem perfume, né? Parfum Mas, gente Eu não sinto cheiro de perfume nenhum, tá? Então acho que não vai incomodar quem tem alergia Pra falar a verdade Eu sinto um cheirinho, assim Bem, bem, bem lá de fundo De slime, gente Olha que doideira da minha cabeça Mas é esse O cheiro que eu sinto Apenas Então, pra mim Não tem cheiro Só o cheiro dos componentes Então vamos à aplicação, né? Desse meu lado esquerdo Eu vou usar o vinho pra causar Que é aquela cor champanhe E do meu lado esquerdo Eu vou usar o vinho pra brilhar Que é esse tom de dourado Mas eu amei esse tom de dourado Que eu já falei, né? Um dourado claro Vocês vão ver quando eu passar Como eles são super macios Tem que tomar um pouco de cuidado Eles farela, sim, tá? Mas, assim É muito pouco Que você tem que pegar Por ele ser macio Ele já sai bastante no pincel Olha como isso brilha, gente Ele é muito lindinho Muito lindinho Só que essa cor, assim Fica no limite Pra eu usar Eu acho que ela podia ser Um pouquinho só mais clara Já que ela é a cor mais clara Da coleção desses compactos Tirando isso Eu adorei essa cor Gostei muito dela Pra ela ter esse tom neutro Bom, desse outro lado Vamos para o douradinho Vim para brilhar Olha isso, gente Eu já falei pra vocês Que tons dourados Geralmente ficam melhores No meu tom de pele, né? Dão um match mais legal Ou tons rosados Bem clarinhos Aí, ó Bem de pertinho O dourado Olha como ele fica Uma cintilância linda E o champanhe Vou passar uma segunda camada Só pra vocês verem Gente, olha isso Pelo amor de Deus É lindo demais E mais um pouquinho Desse lado também Só mais um ronzinho Pra vocês verem Esta belezura Qual que vocês gostam mais, gente? Lado champanhe Ou lado dourado? Eu fiz a comparação Dessas cores Com o lunar E os cílios Da cumarina Eu sei que já Seu de linha Mas é pra quem tem Poder É se guiar aí Em qual escolher E vocês vão perceber Ai, gente Quase deixei cair Meu Deus do céu É o meu coração E vocês vão perceber Que o mais claro Da coleção Da Duda É mais escuro Do que o lunar Que é o mais claro Do da cumarina E também Ele é menos rosa O da cumarina Ele é mais rosinha Mas como é bem clarinho Eu achava Que dava um match Melhor na minha pele E com questão Ao vir pra brilhar Que é esse tom Mais dourado Eu curti mais Esse da Duda Exatamente por ele Ser um dourado Mais claro Vocês vão ver Que ele é mais amarelo Do que o Sirius E um pouco mais claro Do que o Sirius Vocês conseguiram ver Como eles são Bem parecidos De acabamento E também vou deixar Um takezinho Aí pra vocês Deles aplicados Na pele Já selada E na pele Ainda Sem selar Vocês vão ver Que praticamente Se mantém E é isso gente Resumindo Uma pigmentação Ótima Um brilho Lindo Cintilante E espelhado Uma textura Maravilhosa Não tem cheiro Não tem perfume No caso Então pra quem é alérgico Se jogue Custa benefício Ótimo Pela quantidade de grama E o valor Enfim gente É isso Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever No canal Deixar o like Do amor E compartilhar Com os amigos Beijo Tchau